Vai começar o jogo no estádio Serra Dourada, apita o árbitro, a bola rola. Passando a bola no campo intermediário, o Valter na boca do gol, perde da Rossi. Retirei, cobra o arremesso, na grande área, a bola passa, olha o chute, era a golpa do Rossi. Retomada do jogo, é Marcão, virou para o Valter, tirou a zaga, insiste o Marcão, o Valter, para o gol, uma bola, saiu lateralmente. Jogo encostado ali, o Felipe Macedo, lançamento longo do Felipe Macedo, buscou o Valter, na boca do gol, Marcão, 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 de caminho, de caminho, de caminho. Ajeitou no peito o Rossi, para lá, para cá, clareou, limpou, cruzou, passou, fechou o ataque, chegou o Serra, dispara, chapa de pé, bate na zaga. Então, o Ednei, Rossi, toca no gol, Marcão, toca a bola. Rafael Silva penetrou, perigo, cruzou, na boca do gol. Como agora, vai atrás da jogada ali, o Adriano, sobra que pertence ao Felipe, aí Felipe, setor esquerdo, Ricardinho, pouca do gol, a bola passa. Beza, acionando ali, o Senna, bola cumprida, com o Rossi demolou, o goleiro saiu, tirou na cabeça, perigoso. Setor esquerdo, Felipe, saiu fora da grande área, recuado a bola para o Richardson, setor direito agora, cametar a boca do gol. Perde o Ceará, o Machão. E o Goiás chega por pouco, muito pouco mesmo, não chega ao segundo gol. Exatamente aos cinco minutos, o segundo tempo, Goiás bola, Ednei, chutou para o gol, a poupa. Fez curva a bola. Na retomada de jogo, Juninho, tabelando agora, setor esquerdo, Patrick, Juninho, boca do gol, a bola passa, fica com o Daniel Carvalho, chuta para o gol, tira o goleiro, rebate na bola, na cabeça, em gol! E gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol! É por Goiás, e ele é matador, ele entra para marcar a bala, o Leandro. Golando a bola para o Gamalho, e cumpridor para o Carlos Eduardo, penetrou, chutou de princípio. Trinta e cinco minutos passados, no segundo tempo, olha a expectativa, olha o Ednei, bateu a bola, vai e vai. E avança agora o Felipe, vai na grande área, ele empolgariou, chutou, mexeu, e o prendeu! Ataque do Goiás, na grande área, Léo Gamalho, virou, tirou a zaga, ficou com o Daniel Carvalho. Setor esquerdo agora, Patrick Olha, chance do Goiás Oeste limpou Opa, primeira, segunda vez Chutou, o Márcio é batido